Esse é o DJ Vitorone, quero respeitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte E aí, funk dos fluxo, ó só a braba DJ Vitorone, soltá a putaria, porra Vaciao, baciao Novinha vem por cima e trepa É foggy 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 na xerepa Estou aqui, vestou aqui na então Trapa, trepa, trepa Trapa, trepa, trepa Trapa, treba Esse é o DJ vistu S 이 Bajam, bajam É Pocci, 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 Pocci Resiport original Pocci, Pocci, Pocci na xe Trepa, 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 Tre Porque cópia já tem de monte